Então, só para destacar, a gente deixou para o final do programa, hoje mesmo teve um ato na Assembleia Legislativa em São Paulo, protestando contra o PLC que o governador de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa para promover a reforma administrativa contra o funcionalismo de São Paulo. É uma cópia piorada da PEC 32 do Bolsonaro. Porque tudo que o Bolsonaro faz de ruim, o Dória faz bem pior. Então, o Bolsonaro está tentando privatizar os Correios. O Dória aqui em São Paulo já está privatizando até balancinho de praça. Daqui a pouco as crianças para balançar vão ter que pagar. Já é assim, por exemplo, privatizou o Parque Ibirapuera, privatizou o Vale do Anhangabaú, entregou os aeróis, entregou tudo. O Dória está entregando absolutamente tudo. Está planejando privatizar a segunda, o que falta privatizar, da Sabesp, que já é uma empresa de capital aberto, para transformar a água num negócio impossível para o povo de São Paulo, os paulistas, de uma maneira geral. Bom, teve um primeiro protesto. queria destacar que aquilo que o Edson já disse no começo do programa sobre a mobilização dos Correios, não vai dar para enfrentar e derrotar nem o Dória, nem o Bolsonaro, simplesmente com atos de pressão a deputado. É preciso sair às ruas. Hoje foi anunciado pela diretoria da POSP a convocação de uma assembleia, que vai ser definida no sábado. É preciso ganhar as ruas, porque nós estamos tomando de goleada com essa política de simplesmente fazer ato em assembleia legislativa. Isso aí não dá conta, é preciso pôr um enfrentamento diretamente com o governo Dória para barrar a reforma draconiana que o governo está tentando impor.